com amizade, tem a ver com o ombro, um colo, amigo para descansar, tem a ver com alguém para celebrar as vitórias e as dificuldades do dia a dia. Mas existe casamento de barro e de cristal. Cristal quando cai no chão, quebra, as pessoas ficam tristes, porque às vezes era raríssimo, era muito caro, valia muito dizer agora não dá para colar. Mas casamento bom é casamento de barro, casamento de simplicidade, onde as pessoas se convertam, onde tem falhas, as pessoas falam das próprias falhas. Casamento de barro, com qualquer deslize do oleiro, um pouco mais de água, ajusta novamente o vaso. É assim que é casamento bom. Casamento bom é a obra de trapeceiro. Casamento é construção. Então sem o alicerce ninguém consegue se posicionar. Porque o alicerce não tem base maior e melhor do que a palavra de Deus. Casamento bom é a obra de trapeceiro. Casamento bom é a obra de trapeceiro. You can keep following my heart Even your fear won't keep us apart You can keep following my heart Break it or leave it, it's your suicide Break it or keep it, you're safe And I won't let you go when the world's in the dark You can keep following, following my heart Com você ao meu lado, nunca vou estar sozinho Apesar do mundo ver essa mulher forte e independente Nunca conheci pessoa tão graciosa, com um coração tão puro Quando estive perdida, você sempre esteve lá pra me ajudar Sempre acreditou em mim e eu acredito em você E quando se acredita em alguém, não é só por um minuto ou um momento É por toda a vida Então nesse dia eu te dedico toda a minha vida Toda a minha história, tudo o que sou Que Deus nos ajude a formar um lar abençoado E nos mantenha unidos até o fim de nossas vidas I won't let you go when your world's in the dark You can keep following my heart Even your fear won't keep us apart You can keep following my heart Break it or leave it, it's your suicide Break it or keep it, you're safe And I won't let you go when your world's in the dark You can keep following, following my heart You can just follow my heart O que me deixa mais feliz hoje não é só estarmos aqui diante de tantas pessoas queridas Das nossas famílias recebendo a benção de Deus Mas sim confirmando, depois de tanto tempo junto, o nosso amor Começamos tão jovens, passamos por tantas coisas E você sempre do meu lado Tudo que tem e sou hoje é graças a você Difícil falar ou explicar o amor que sinto E o quanto é essencial na minha vida Eu não me vejo mais sem você Eu não existo sem você Hoje, mais do que nunca, posso afirmar Que quero você todos os dias Enfrentando tudo ao seu lado Te cuidando, te amando E agradecendo sempre por ser o melhor presente que Deus me deu I won't let you go when your world's in the dark You can keep bobbing my heart I won't let you go when your world's in the dark You can keep bobbing my heart Even your fears will keep us apart You can keep bobbing my heart I won't let you go when your world's in the dark You can keep bobbing my heart Break it, I'll keep 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 it. I'll keep it, 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 I Obrigado.